Música Contra o deputado Kleber, sequela nenhuma, porque o prefeito do deputado Kleber tem todo o direito de ser candidato, como eu também tinha todo o direito. Agora, lógico que tem algumas mágoas, alguns receios, algumas coisas ficam por pessoas interferindo na vontade dos outros. O governo? Não, não vou dizer nome, vocês sabem quem pressionou, quem mudou o resultado das eleições. Música Música